E aí, caralho! A chapa dele, como eu disse, é muito boa. Ele acelerou ali um lobby de paralelo no Gabriel. O Gabriel poderia ter ido de ombro nessa bola ali. Parece que perdeu um pouco a passar. Vem o Gabi no pingo. Marcou muito bem ali o Bracinho. A bola vai vir de graça agora. Ele balança essa ela no fundo. No ombrinho do Gabi. Levantamento de coxa. Que levantamento do Léo! Pro Gabi pingar e botar a Hungria no jogo, Ian! Essa bola de coxa, eu sei onde é que o Leozinho treinou, viu, Sassá? Foi aonde, hein? Bola pra cima do Hugo. Ombro. Braço. Ombro, braço, né? Ombro do braço. E agora devolve de primeira a ela o Leozinho. É o quarto ponto da equipe da Hungria. Pra diminuir a vantagem pra três. Vai tirando um pouquinho da diferença aos pouquinhos, Ian. Já começa a acreditar de novo no jogo, né? São três pontos pra tirar agora, né, irmão? É isso. Vem ele pro saque mais uma vez. Peitada lá do Hugo. Boa. Boa recepção. Vem ele agora no balanço! Pra usar a fita. Vai lá dar um beijinho nela, cara. Que loucura. Depois ela te trai aí e tu vai ficar arrependido, hein? Bola pra cima do Léo. Vem ele pro ataque. Fazendo o jogo lá em cima do Léo, né? Botar o Gabi na rede também é loucura. Vem o Hugo. Balança essa bola no lobby. Bela bola do Hugo. Pra marcar o décimo terceiro ponto. E aí você acompanha, ó. Deu aquela balançada. Senta o dedo aí no YouTube, tá? Vem agora o bracinho pro Shark! Bola boa! Bola boa pra marcar o décimo sexto ponto, Henrique. Não houve toque na rede. Peitada pro alto, Léo. Gabi. Léo. Bola pra... Boa! Bola pra dentro. Bola pra dentro. É o sexto... E, e... Tufo. Segundo sete é da Espanha no erro de saque do Gabi. Pingada agora do Léo. Bela bola agora pra empatar o jogo. Tudo igual. Um a um. Alô, CTL9. Defesaça. Vem o Hugo. Balança ela no meio fundo. Deu defesa do Gabi. Léozinho. O Gabi tá inteiro nela. Pingou pra trás. Deu defesa. Vem o Hugo mais uma vez. O Kikia! Pronto, Hugo! Tik Tok vai ficar pra depois. Agora o homem tá dando é show, Ian! É, o homem tá jogando muito mesmo. No Tik Tok também dá show. Dança bem o menino. O menino é danado no Tik Tok. Olha que pingo que deu o Hugo ali agora, bicho. Não fez isso? Não tem que ser doido, mas aí. Vem o Henrique. Levantamento. Hugo pinga essa bola pra trás. Belo ponto agora da equipe da Espanha. Mais uma vez o Hugo demonstrando maturidade. Muita qualidade no futebol. O Hugo é um jogador que pensa muito pra atacar. Eu tô reparando, foi ele jogando. Ele pensa muito pra atacar. Pena em todo mundo. Deus é bom. Então, você eu já... Mas por falta de convite não é, né? Vem a bola o Henrique agora. Leu muito bem ali pra fazer a defesa. Agora o Gabi. Passou essa bola. Deu defesa pro Hugo. Henrique. Botou na uva. O pagode não terminou muito bem pra mim, não. Mas eu iria. Mas eu não estaria aqui. Mas eu também sei que ele não me convidou por mal. O Ian não presta atenção na fé. pra você dar aquele abraço geral pro seu fã-clube. Vem a bola agora com o bracinho. Hugo! Pra pingar no meio e chegar ao mat point. Desce por bem ou por mal. Deu defesa, Hugo. Pode fechar a partida, Hugo. Deu defesa, Gabi. Léo peitada pro alto. Gabi, essa bola fica na fita. Pra fechar o jogo a Espanha. 2-7 a 0. 18-15.